Me alegrei com o olho e disseram, vamos ao caminho louvar ao Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, por isso vem para o caminho regar. É pra sair do chão, povo de Deus! Uh, 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 um, yeah, uh, 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 uh Você que sabe cantar o Senhor, louva o Senhor, vem pro caminho cantar, vem, vem pro caminho dançar, um, 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 um. A Bahia vai escutar o som das águas E deixe tudo agora e vem Não, não olhe para trás Vem, Jesus, pode mudar Você também A luz pode brilhar Você, meu bem Tira do Egito, sim Te transporta pro jardim Pro reino celestial Do seu amor Pro reino celestial Nós te adoramos, Pai, te louvamos, Senhor, Tu és grande Tance no Egito, ou não Então vem, então vem, então vem Vem, vem pro caminho, Senhor Oh, na, 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 re, 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 não, não Vem pro caminho cantar A Bahia vai escutar o som das águas do Senhor E deixe tudo agora e vem Oh, não, não olhe para trás Vem, Jesus, pode mudar Você também, o amor, não, 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 não Te transporta na mão Pro reino Seu amor, do seu amor Pro reino celestial Nós te amamos, Pai, nós te adoramos, Senhor Então vem, então vem, venha Ya, ca, 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 ca É, ca, 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 ca. ca, ca 왜 Então vem cantar assim Tchau, tchau, tchau